Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver como aumentar o tempo de conservação das flores sem perder a aparência natural. Vamos conhecer uma técnica de secagem de flores no micro-ondas. No Mês das Mulheres vamos conhecer histórias de quem faz a diferença no meio rural. No quadro Janela Rural vamos ver que a compostagem diminui o problema do lixo no campo e dos degestos orgânicos nas grandes cidades. E vamos conhecer um biorreator desenvolvido para acelerar os experimentos relacionados à compostagem. O trabalho dos pescadores artesanais para se manter na atividade no litoral norte do Rio Grande do Sul. E na receita da semana, como fazer o aproveitamento total do pescado com uma receita de filé de tainha acompanhado de farofa de ovas. Quem não gosta de uma casa cheia de flores? Já pensou em aumentar o tempo de conservação sem perder a aparência natural das flores? Quem é do meio rural conhece uma técnica simples de secá-las naturalmente e tê-las bonitas por mais tempo. Normalmente isso é feito com as flores penduradas em varal, em pequenos feixes à sombra e em local ventilado. Mas hoje a extensionista da Emater de Vanini, Camila Rigotti, vai nos ensinar a fazer uma secagem de flores como lavanda, sempre viva e perpétua, utilizando o micro-ondas. Olá, meu nome é Camila Rigotti, sou extensionista rural social e trabalho no escritório municipal de Vanini. Hoje vamos fazer a secagem das flores no micro-ondas. Essa técnica é bem interessante, pois essas lindas flores que enfeitam o nosso jardim, elas podem ficar secas e podemos utilizar durante todo o ano para decoração, artesanato e lembrancinhas. Esta é uma técnica bem simples. Vamos precisar de um micro-ondas, um copo com um pouco de água e flores. As flores que podemos secar, então, são a lavanda, a sempre viva e a perpétua. O processo é simples. Colocamos as flores sobre um guardanapo e levamos para o micro-ondas. Espalhamos as flores e colocamos o copo de água no meio. Em potência média, vamos ligar o micro-ondas de 10 em 10 segundos. Durante este processo, é preciso virar as flores para que elas secem por inteiro. Lembrando que o copo de água é importante, pois se colocarmos somente as flores, elas queimam no micro-ondas. Quando retiramos do micro-ondas, ela ainda está quentinha. É preciso deixar ela esfriar em torno de 10 minutos. E você pode adquirir a consistência que desejar, colocando mais 10 segundos. Uma dica importante é... As plantas devem ser colhidas jovens, pois em estágio avançado, elas soltam suas sementes. E devem ser colhidas à tarde, pois pela manhã tem muito urbano. Confira as fotos a seguir, utilize a criatividade e faça você também. No mês das mulheres, nós estamos homenageando elas que fazem a diferença no meio rural e onde vivem. E agora nós vamos conhecer a história da Fernanda e da Letícia, moradoras da Capela São João, no interior de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Elas são exemplos de agricultoras familiares que são o alicerce da família na propriedade. Cheias de força e garra, elas são independentes e tocam a propriedade ao lado dos maridos, com determinação e empenho em todas as atividades. O sonho delas? Permanecer no campo. O sonho delas é o alicerce da família na propriedade. Meu nome é Fernanda Carissimi, sou casada com o Lucas Corso, tenho uma filha chamada Valentina, moro na comunidade de São João, trabalho com pareiras, a gente tem gado de engorda, aviário de peru. Meu nome é Letícia Vicini Corso, sou casada com Matias Corso, tenho um filho, um menino chamado Tobias, trabalho na agricultura, trabalhamos com uva, boi de confinamento. Na época de tirar uva, a gente vai junto. Na época de podar também, a gente poda, a gente ajuda nos tratamentos, daí é mais o meu cunhado, a gente, tipo, se precisa com tratora, ela vai, ela se vira também. A gente tem bastante para alho coberta também, a gente tem encaixota de uva, a gente vende para o mercado essas coisas. A gente produz vinho também. A gente tem a nossa própria uva, é, que nem ela falou, a gente trabalha que nem quase dois homens aqui. A gente se desdobra, é, colhe, encaixota, puxa a uva, nós se viremos com o trator, nós se viremos com o serviço de casa. A noite, a maioria, porque de dia é das seis até meio-dia, da uma até sete horas da noite, e de noite a nossa folga é fazer a faxina, cuidar um pouco dos filhos, e a maioria das noites é dez e meia, em diante a nossa profissão do descanso. E a nossa produção aqui, em média, é de quase 300 mil quilos de uva por ano, e futuramente a gente pensa em investir numa cantina para ter a nossa própria, tipo, armazenar o nosso próprio produto, e fazer o nosso próprio, sim, o nosso vinho. Ah, eu acho que o nosso trabalho aqui é essencial, porque se faltar as mulheres, eu acho que não sei o que é. Nós fizemos o papel de mulher e de homem, que nem eu apenas falei. Porque nós fizemos de tudo. Não tenho o que dizer, esse eu não sei fazer. Tem que fazer? Não, nós vamos lá, fizemos. E ainda, às vezes, o tempo que sobra de lazer, o lazer, nossa, o tempo de sobra, eu, né, a Fernanda tem os dela. Nós ainda vamos atrás de, ah, flores, às vezes, ah, dá uma passeada, é, quando vai é valorizado, e é que é um momento de lazer, um momento de, que nem, tu gosta de fazer esse serviço, que nem eu gosto, de atrás de flores, eu vou lá. Mesmo que eu estiver cansada, mas é uma coisa que eu gosto de ir atrás. Eu, meu, eu gosto, né, tipo, no final de semana é mais descansar, ou ficar com a minha filha, porque o tempo que a gente tem é mais no fim de semana de aproveitar elas, e é mais isso, eu acho. O trabalho do dia a dia, que nem é sofrido colher uva, e tu vai olhar o valor que está a uva, tu está só trabalhando quase... Poderia ser mais valorizado o preço da nossa produção. Também, porque a gente tem o gado de engorda, o custo de fazer, de engordar ele é muito caro, o preço do milho e tudo. E quando que tu vai vender tua carne, muitas vezes não está ajudando muito o preço, sabe? E daí é tudo, porque é tudo serviço a abraçar, tipo, tratar os animais e coisas, e muitas vezes não é muito valorizado o preço. Depois do intervalo no quadro Janela Rural, vamos ver que a compostagem diminui o problema do lixo no campo e os dejetos orgânicos nas grandes cidades, e vamos conhecer um biorreator desenvolvido para acelerar os experimentos relacionados à compostagem.